Key fala sobre o pedido de casamento de Gustavo e futuro do casal. Key também explica sua participação em Má Casa de Moitos Famosos e Ciúmes de Larissa. No bate-papo do BBB desta quinta-feira, Vivian e Patrícia Ramos recebem os sete participantes que não foram escolhidos pelo público para voltar para casa. Key responde algumas perguntas, fala sobre sua passagem por Má Casa dos Famosos durante o intercâmbio e a relação com Gustavo fora do programa. Aproveitando a volta de Larissa para o jogo, Vivian pergunta sobre os ciúmes de Key, que Key sentia de Larissa. É o que eu acho, é porque não mostra tudo. O que eu vi, o que eu senti lá dentro, aqui fora mostra outra coisa. Mas enfim, aí também não tem como eu mudar a cabeça do público todo. Mas o que eu vi, o que eu senti é que pode ter sido realmente na minha cabeça um pouco maior, ok? Mas o que eu vi, o que eu senti, eu não vou mudar de Key. Gustavo também se pronuncia sobre Larissa. É porque também pegaram partes a ver, falaram que eu estava olhando para ela. Gente, só cortaram o vídeo no momento que eu olho e viro, diz ele. Em seguida, a Patrícia pergunta para Christian se ele está pronto para ser padrinho do casamento de Key e Gustavo. Key diz que ainda não houve o pedido e aproveita o momento para revelar os planos para o futuro casal. A gente não conversou sobre o nosso destino, diz Key, porque eu ia para o México, então ele falou. Depois do México, a gente conversa. Depois do México, eu vim para Key. E eu aqui esperando essa conversa, continua Key. Mas o namoro está rolando? Pergunta a Patrícia. Estamos juntos, diz Key. Ao longo do bate-papo, Key também celebra a ida para o México. A oportunidade de mostrar seu lado mais descontraído para o público. E aí, pessoal, o que você já achou? Será que vai rolar casamento? Deixem nos comentários. Se quiser, acompanha tudo o que rola. Se inscreva aqui no canal, já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.